Abra os seus olhos E veja num momento Pessoas caminhando Por eterno sofrimento Sem Jesus Alienados na cruz Eu vejo o céu Guiando outros céus Dizendo que a verdade Está em muitos caminhos Que levam a Deus Mas não é assim No final Não vai ser assim Eu não quero estar lá Quando a lágrima rolar Quando ele disser Eu não conheço você Nunca te vi Rejeitaste a mim Mas eu quero lhe dizer Ainda há uma chance pra você Jesus é o caminho Você precisa aprender Não fique sem Jesus No coração Eu não sou como Pilatos Eu não vou lavar as mãos Quero ser um inocente Pois falei com a razão No teu coração Te levei a cruz Te mostrei Jesus A felicidade é certa Você tem que aceitar Pra poder viver em Deus Pois a vida eterna Ele pode te dar Vem agora a cruz Receber Jesus Eu não quero estar lá Quando a lágrima rolar Quando ele disser Eu não conheço você Nunca te vi Rejeitaste a mim Mas eu quero lhe dizer Ainda há uma chance pra você Jesus é o caminho Você precisa aprender Não fique sem Jesus Não fique sem Jesus No coração Mas de novo vou dizer Ainda há uma chance pra você Jesus é o caminho Você precisa aprender Não fique sem Jesus No coração No coração Não fique sem Jesus Não fique sem Deus Não fique sem Jesus No coração